Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje eu vou estar fazendo uma receita que vocês estão vendo, mano, lá tão do lado Foods Pro, beleza? Esse aqui é o saborzinho baunilha e esse aqui é o saborzinho morango, mas hoje especificamente eu vou estar usando o de baunilha, tá gente? Mas antes, mais nada, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal do Rafa se você ainda não curtiu e obviamente segue a Foods, eu quero assistir aqui basicamente Enfim, tem cuponzinho de desconto também, é só vocês botarem Rafa Nunes no site da Foods e estarem aproveitando Mas hoje eu vou fazer essa receitinha, mano, Foods é muito bom e nutritivo, mas a gente vai fazer dessa vez com banana, né? Uma batidinha de banana, delícia com Foods e obviamente leitezinho zero lactose, tá gente? Ignora a marca, mas é zero lactose Bom, sem mais enrolação, então vou cortar o ângulo e mostrar pra vocês passo a passo aqui, mostrar o Foodsinho e, né? Vamos lá, então, cortou a transição poderácea Bom, primeiramente, gente, tenho que dizer que eu estou com os ingredientes aqui, ó, nosso querido Foods de baunilha Mano, ó, suplemento alimentar em pó, contém aromatizante Vamos ver aqui, ó, o que nos interessa, mano? Olha, informações nutricionais, né? Caraca, mano, como é que vocês preparam? Um dosador, né? Eu preparo com dois dosadores, dicas Se você quer ser preciso, use uma balança, né? Ficou grosso pra você? Adicione mais água Ficou, ralo pra você? Use menos água da próxima vez Mexa seu shaker de cabeça para baixo Teste fazer seu Foods, o leite vegetal fica super cremoso Vamos testar depois também, mano Mas, ó, vitamina, ferro, zinco Caraca, mano, é muita coisa Cobre, cálcio, fósforo Vamos lá, esse é o saborzinho baunilha A gente vai usar, então, dois scopes nele Pra vocês verem aqui, ó Eu adicionando, né, mano? Bonitamente, vamos abrir aqui, ó Botar um pouquinho mais pra trás Vocês estão vendo bonitinho ali Vamos abrir, né, mano? Abra e faz, ó Eu abro e fecho aqui, ó Vamos lá, então Adicionar nosso Foods Eu vou usar esse aqui como dosador, tá, mano? Então, vou tirar aqui, ó A gente vai botar Cadê aquela medidor? 400 Tá vendo aqui, ó? 400 De leite Eu acho que eu vou botar um pouquinho, ó Vamos botar um pouquinho menos, ó Vou botar 250, tá? Vou fazer só meia porçãozinha Porque eu acho muito 400, tá, gente? Principalmente o Rafão, ó Vai adicionar duas bananas Já vai dar uma crescida, ó Tão vendo ali, ó Descasca a banana, né? Duas bananinhas pequenitas Vamos cortar elas aqui Beleza? Ó Tirar a casca, né, mano? Muito importante Que é bem trece Aqui a gente deixa aqui Pra botar no lixo as cascas Vamos pegar um dosador de Foods, tá, gente? Como eu falei Eu não vou fazer muito Porque ele já vai dar bastante, ó Um dosador de Foods Esse aqui é o saborzinho baunilha A gente fecha fácil aqui, ó Que eu gosto das embalagens do Foods Pro, tá, gente? Ó Veda bem Deu, mano Você não perde nada Já era, mano Lavar a mão Agora a gente vai pegar Nossa querida tampa Tampar E bater Use o cuponzinho Rafa Nunes aí, hein Editor Bota aí na tela A gente bateu bem Tiro da tomada E Vamos lá, mano Receitinha super simples E gostosa Não sei se vai pegar a textura Ó, pra vocês verem, ó Foodzinho Mano Quanto é que eu falei que ia dar, ó Até botei aqui, ó Deu quase 400 350 Gente, ó Ficou super cremoso Mano do céu, ó Vamos tomar aqui agora Fechar aqui, ó Pedizinho, mano Receita simples, rápido Vou trocar a câmera E vamos lá Então, como eu falei pra vocês Gente, receita simples e rápido Ah, e eu não falei mais Vocês podem botar gelo, mano Tipo umas duas, três coisas de gelo Pra ficar bem gelado, tá Fica a dica aí também Mas como o meu leite já tá bem gelado Não precisa E obviamente só vai limpar o liquidificador E jogar as cascas no lixo, tá Eu deixei aqui tudo Que a gente vai tomar Então esse aqui vai ser hoje Tô gravando de tarde Vai ser o cafezinho do Rafa Não precisa mexer E já tá batido, né, mano O cheirinho fica muito bom Com uma baunilha misturada Com banana, né, mano Simplesmente um leitezinho Então tá bem cremoso Eu gosto de cremoso Não gosto, bota um pouquinho mais de leite Mas tudo certo E fica muito gostoso mesmo, beleza Não, não Você tá falando isso Porque tá gravando vídeo, mano Fica gostoso, cara Batida de banana já é bom Food já é bom Se une os dois, então Delícia, né, mano Tá maluco Com licença aqui Bom, pessoal Vocês viram a batida De banana com foods pro De baunilha, né Lembrando que tem outros sabores Vocês escolhem o sabor Que vocês quiserem Mais baunilha Ficou assim, ó Uma delícia Já tomei, cara Como dá saciedade Mano, você tá maluco Tomei de café agora Mano, eram 5 horas Agora é quase 19, ó Quase 19 horas 7 horas da noite O Rafão tá extremamente satisfeito E, mano Não vou nem jantar, tá ligado? Já tomei o cafezão completo Ali com todas as vitaminas Do foods pro Mais bananinha ainda Pelo amor de God, né Então vou mostrar o site Da foods pra vocês Então bora lá Bom, pessoal Estamos aqui Lembrando, gente Cuponzinho Rafa Nunes Aparecendo aqui Basicamente também tem link Na descrição, beleza? Bom A foods tem alguns produtos, ó Foods bag pro Foods do chefe Foods bag original E foods original Garrafas Já vem na garrafinha ali A porção pra você tomar Vamos lá no que o Rafão tomou Que é o foods bag pro Sensacional Sabores Baunilha Morango Chocolate Uma caixa mista O pro de morango O pro de baunilha Cara, você escolhe, tá ligado? O chocolate é muito bom também, tá? Mas vou botar aqui, ó Caixa pro Baunilha Eu vou botar o morango também Porque eu gosto do morango Bom, pessoal Vocês podem ver aqui, ó O Rafão vai botar a bag De baunilha E a bag de morango, tá, mano? E também a bag de Chocolate Enfim Vou botar ali Vou botar Comprar Tá bom, gente? Só pra vocês Saberem como é que faz o negócio Vai botar aqui, ó Ainda vai falar, ó Se você quiser outras coisas Você adiciona aqui Vocês vão lá finalizar, tá? Finalizar carrinho Vocês vão botar aqui, ó Cuponzinho Rafa Nunes Simples assim, mano Simples assim E adicionar, mano Você vai receber ali, ó O seu cupom De desconto, mano Bom, pessoal Era isso Espero que vocês tenham gostado Se quiserem mais vídeos assim Comenta, mano O Rafão gosta de fazer Tipo, ainda mais na minha cozinha Que é linda, mano Cozinha planejada, linda Louca pra fazer vídeos de comida Vídeos de foods Fazendo as receitas Do Rafa Chefe Maluco, não esquece Cuponzinho Rafa Nunes Então, mano Comenta aí Lembrando que o Rafão Tá no desafio 30 dias aí com foods Então, bora acompanhar também No Instagram Aparecer aqui Basicamente Arroba Rafa Nunes Segue nós lá Valeu, falou e fui